E foi divulgada hoje a relação dos 12 atletas paraolímpicos aprovados pelo programa Atleta Pódio. Esses atletas vão continuar a receber a Bolsa Pódio, benefício que paga entre 5 e 15 mil reais para esportistas que estão até a sexta colocação no ranking mundial de sua especialidade. A ideia é apoiar modalidades com chances de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro.